Se você ficou sem internet, você gosta de jogar no computador, o que é que você vai fazer? Joguinho do Google Chrome. Você coloca lá e vai começar isso aqui, esse dinossauro. Então você só vai apertar aqui a tecla pra cima, né, pra ela pular. Então vamos. Primeiro, segundo, terceiro, pra cima deles. Vambora. Vambora aqui narrar. Narrar e jogar ao mesmo tempo é mais difícil. Mas não desisto. Vambora. Um, dois. Vambora que nós vamos mudar de fase. Essa passou perto. Lá vem os caras. Não pode encostar. Ali tem espinho. Olha o pássaro, você se abaixa. Mais uma vez. Se abaixa. Pula. Pula. Vamos pular. Agora você se abaixa de novo. Pula. Pula. Escureceu. Tá mais rápido. Pula. 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 Vambora. Vambora. Vambora que é rápido. Me confundiu. Vamos voltar ao início. Você narrar é mais difícil. Vambora. Errei novamente. Vambora. Não posso desistir. Passou o primeiro. Passou o segundo. Passou o terceiro. Passou o quarto. pra cima deles. Quase que eu perco mais uma. Essa foi de raspão. Pensei que ia perder, mas consegui. Narrou. Vambora. Pula. Já era. Vambora. 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 Primeiro. Vambora. Passou o primeiro. Segundo. O terceiro. O segundo. Quarto. Quinto. Sexto. Sétimo. Oitavo. Vambora. Vambora. Que eles aceleram. E já era. Gome ovo.